A gente foi para o Xingu, eu, o Chico e o Severo. A gente foi começar o trabalho de pesquisa de elenco e eu fui negociar com os índios os direitos da história e também a filmagem lá no parque. A gente foi na época da chuva, então já chegamos na aldeia e pegamos uma chuva horrível. Ficamos todo mundo ensopado, todas as malas, tudo, não sobrou nada seco, não tinha nada seco sem água. A aldeia dos Calapalos é mais distante do rio e é longe do Posto Leonardo, então eles são mais... Eles recebem menos gente, assim, recebem a gente super bem. Inclusive eles têm a tradição de serem bons anfitriões. Foi uma loucura, tudo eles fazem, reuniões e me colocaram lá no centro da aldeia com todos os homens da aldeia para negociar, para discutir e eu fiquei, enfim, foi difícil, né? Não tinha ainda experiência com eles e nessa questão da negociação, mas foi, deu tudo certo no fim. Aí na hora de ir embora não tinha, chovia também muito e não tinha como sair, não tinha nenhum tipo de transporte. Aí a gente teve que ir a pé com a bagagem, cinco quilômetros, ninguém ajudou, nada. Foi bem difícil esse momento, mas foi bacana. Aí, enfim, depois a gente foi nos... Fomos para o Posto Leonardo, fomos falar com os Waurás, com os Alaptis e daí fomos para o Baixo, no Jauarum, que foi uma experiência incrível também. Fomos na aldeia do Prepori, que é Guarujá e ficamos lá com a família dele. E para mim é a aldeia mais linda, assim, e o povo caiabi é muito incrível, assim, eles são muito bacanas, sérios, assim. Foi bem boa essa experiência lá. Depois a gente encontrou chavantes também e aí eles são mais, assim, é um povo guerreiro, né? Então eles são mais bravos, assim, mas eles fizeram uma festa e o Chico e o Severo foram lá fazer o teste e diz que foi. Eu acabei não indo, mas aí eles mandaram para mim uma flecha, que é uma flecha sagrada, que tem o sangue de um animal e uma pluma, enfim, é uma flecha que protege a sua casa, é uma flecha linda. Aí eles mandaram para a cacica aqui.